Estação de Musculação Kikus HG004 Com este excelente modelo, fica mais fácil de praticar exercícios com mais comodidade e praticidade. O equipamento ideal para ter em casa. Possibilita mais de 25 opções de exercícios, trabalhando os músculos das pernas, abdômen, peito, ombros, costas, bíceps, tríceps, glúteos e outros. Esta estação tem puxadores para pernas, pec-dec, supino, pule alto e baixo. Possui uma coluna de pesos de 45 kg, divididos em 9 módulos de 5 kg. Conta com uma excelente estrutura de aço reforçado e encosto em espuma revestida. Com a estação HG004, é possível manter a forma com mais comodidade e praticidade. Kikus, há 20 anos, vendendo saúde.